Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Daqui a pouquinho tem live do jogo, tá? Não se esqueçam, a partir de 4 horas, sei que não é dos melhores horários, a maioria do pessoal tá no trabalho, mas esses jogos de 7 da tarde, 7 da noite ali de Sul-Americana, pra gente fazer o pré-jogo, a gente tem que começar no período da tarde, meu. E assim, cara, eu entendo o torcedor que olha pra esse jogo e não vê um grande jogo. Ele não se sente, porra, que jogaço o Atlético e Danúbio pela primeira fase da Copa Sul-Americana, que jogo foda, que porra, tô animado pra caralho. Eu já falei pra vocês que eu acho que esse jogo, acho não, né, que esse jogo faz parte da construção de uma campanha que o Atlético pode ser muito bem recompensado lá na frente e passa muito também por ganhar esses jogos no início da competição. Ah, Thiago, como assim? É, se o Atlético tiver a melhor campanha realmente, que é o que tudo se desenha dessa primeira fase de Copa Sul-Americana, ele decide todos os jogos na Arena da Baixada. Só que eu quero apresentar pra vocês outra perspectiva, o que mostra o nível que o Atlético chegou no futebol da América do Sul. Se tu para pra pensar, o Atlético, ele, é um dos principais times do ranking da Comebol, se eu não me engano, o sétimo no ranking da Comebol. Isso tem muito a ver com a Copa Sul-Americana, com os dois títulos recentes e também com o vice-campeonato da Libertadores e as participações constantes na Libertadores. Então, assim, o Atlético não é mais um. E eu acho que é isso que o Atlético tem que entender. Você enfrentar um time de outro país te ajuda na construção de uma força internacional que, se o Atlético tivesse uma pontuação um pouco mais relevante, ele poderia estar no Mundial de 2025. Dificilmente vai estar com a pontuação que tem hoje no ranking da Comebol. Mas é importante dizer que essa pontuação, ela é construída a cada vitória. É construída a cada joguinho ali. Menos importante que seja, mas que o Atlético tem capacidade de vencer e vence e se mostra competitivo. Então, no final das contas, quando a gente fala que o Atlético é um dos principais times da América do Sul, não é da boca pra fora. Nas últimas temporadas, ela é um Atlético que vem sendo, sim. Se você for parar pra pensar, que time tem dois títulos de Sul-Americana? Que time chega em final de Libertadores? Pouquíssimos. Pouquíssimos. A gente fala de River, de Boca, fora do Brasil, o resto é Flamengo, Palmeiras e Fluminense agora. E fica muito nisso, sabe? Del Valle também tá batendo ali. Mas a gente cita cinco, seis clubes no máximo que vem conseguindo o desempenho internacional que o Atlético vem tendo nas últimas temporadas. E é importante a gente lembrar, Libertadores 17, é importante a gente lembrar até mesmo Sul-Americana de 21, quando não era tão simples enfrentar esses times. Hoje parece tudo muito fácil, hoje é tudo muito tranquilo. O Atlético foi aumentando o nível da equipe, o Atlético foi melhorando o nível da equipe temporada atrás de temporada, mas no final das contas não era tão simples não. Eu lembro que o Atlético, na Sul-Americana de 21, ele usou o time titular durante todos os jogos da primeira fase. Por quê? Porque precisava. Porque se fosse pra utilizar o time reserva, o Atlético não teria força. Então isso só mostra como o Atlético vem ganhando moral internacional, e como o Atlético vem fortalecendo seu elenco e entrando nessas competições muito mais preparado. com mais investimento, com mais jogadores relevantes e com um elenco pronto pra quando fosse necessário, e parece que nesse jogo contra a equipe do Danúbio se entende necessário poupar um time também. Então o Atlético, ele se inspira em grandes vencedores da América do Sul, ninguém tem dúvida disso, o próprio Petralha já falou, Boca, River e tudo mais. E eu lembro muito bem de Boca, River e tudo mais no seu momento de auge. Eram times, cara, que não tinha contra quem. Principalmente jogando em casa, cara. Principalmente jogando em casa. A questão que não era sobre quem tava jogando contra o Boca e quem tava jogando contra o River. E eu acho que o Atlético tem que se inspirar muito nesse sentido. Não é sobre o Danúbio, não é sobre o Ameliano, não é sobre o Raio Zuliano. É sobre a postura que o Atlético tem que ter. É sobre a postura que o Atlético tem que mostrar pra América do Sul a força que tem e a força que tem principalmente dentro de casa. Então, ver o Atlético ir pra um jogo e parecer um jogo que o Atlético vai ganhar no automático, e pode até ser que seja, Eu acho que, de alguma maneira, a gente não vê o quão grande isso é. Sabe? Quantos clubes chegam hoje em jogos internacionais e ganham no automático? Quantos clubes chegam hoje em um jogo internacional e podem poupar com a maior tranquilidade do mundo enfrentando um adversário razoavelmente tradicional? É importante a gente falar que não tem a ver só com o nível de elenco. Tem a ver com casca, tem a ver com maturidade. Tem a ver com tudo que o Atlético vem fazendo nas últimas temporadas fora do futebol brasileiro. Por exemplo, o Inter, esse campeonato da Copa Sul-Americana, essa edição da Copa Sul-Americana, foi jogar contra o Real Tomaiapo, que também é um time extremamente irrelevante, e não conseguiu ganhar do Real Tomaiapo. O esportivo trinidense incomodou horrores o Boca. Então, assim, é pra você entender que o Atlético competitivamente e o Atlético em questão de camisa, de casca, de maturidade, ele vem adquirindo um nível que, cara, em algum momento ele sonhou na história dele. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado pra quando a gente atinge um nível ou atinge um feito que o Atlético esperou tanto que chegasse, pra que a gente não faça pouco caso agora. Então, o primeiro que tem que ter noção de quem tá entrando em campo é um time extremamente forte, um time extremamente relevante, é o Atlético. O Atlético tem que entender a noção da sua força como clube, como time, como elenco, pra enfrentar o Danube e passar o carro, filho. Enfrentar o Danube e passar o carro, tem que passar o carro. A postura do primeiro jogo não pode ser repetida, principalmente em casa. Ah, mas Thiago, se repetir... Cara, se repetir eu vou lamentar muito. A vida que segue, mas eu vou lamentar muito. Porque primeiro eu quero esses 18 pontos. Eu acho que é, assim, uma conquista importante pro Atlético esses 18 pontos nessa primeira fase de Copa Sul-Americana. Eu não quero ficar lamentando e decidindo fora de casa contra time tal e time tal se o Atlético não alcançar uma pontuação que é super possível pro clube. E, cara, volto a dizer, cada conquista que você tem fora do país ecoa de forma diferente, tá? Ecoa de forma diferente. Tamo junto. É nóis. Espero vocês na live do jogo daqui a pouco. Então, vamos lá.